olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que esteja tudo bem né e se não tiver também que deus abençoe que vai ficar tudo bem é meus amores eu vim aqui hoje mostrar para vocês esse vlog de produção eu vou dar início aqui com essas duas cores mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito aqui no meu canal se inscrever e ativar o sininho notificação deixar aquele like e compartilhar com seus amigos se você gostar desse vídeo deixa aí abaixo nos comentários que você achou do nosso vlog viu eu vou dar início aqui esse vlog com essas duas cores vai ser dois tapetes eu vou utilizar esse branco aqui ele já tá é quase finalizado é o mesmo barbante que eu utilizei do vlog passado aí sobrou esse pouco aqui e como os dois tapetes que eu vou fazer eles vai poucas pouco barbando branco então eu resolvi pegar esse aqui mesmo já tá quase acabado né e se ele não der para mim fazer os dois tapetes que eu vou estar fazendo aí eu vou e pego outro barbando branco tem um outro ali e eu pego para estar fazendo ele tem bastante ainda tem bastante ainda barbante eu acho que dá para fazer sim viu e o outro que eu vou utilizar esse pink aqui é meus amores esse aqui branco é fio 8 viu e aí eu vou mostrar para vocês como dá assim para adaptar o fio 8 com fio 6 esse aqui é fio 8 esse aqui já é um fio 6 olha que cor linda meus amores esse aqui é o barbanteco brasil ó fio 6 viu a diferença de um fio para o outro esse aqui é o fio 8 e esse aqui é o fio 6 olha olha que cor linda esse aqui é o pink olha meus amores que barbante lindo é esse barbanteco brasil agora eu tô utilizando ele né aqui na minha cidade tá muito em falta de barbante eu consegui encontrar isso aqui olha meus amores esse barbanteco foi muito caro viu eu paguei aqui na minha cidade 26 real nesse coninho de barbante desse tantinho de barbante acredita ó contém 580 metros 26 reais meus amores aí ele é um fio 6 ele é bem macio trabalhar é um barbante bem macio mesmo e eu vou estar adaptada adaptando né esse fio 8 com o fio 6 e volta para dar sequência aqui no vídeo com vocês eu voltei meus amores com vocês para me mostrar essas lindezas que está ficando né olha que trabalho lindo meus amores eu vou utilizar agora o branco para fazer as duas voltas né uma ou melhor uma volta em cada tapete você já consegue aí imaginar que tapete é esse olha já fiz as duas bases na cor rosa cor pink né e olha que beleza meus amores aí a cliente pediu dois tapetes um maior e um menor né esse aqui vai servir como passadeira para pia que ela não gosta de de tapete de passadeira grande para pia ela pediu um grande e um menor né para pia mais um grande normal assim de 80 90 centímetros no máximo aí esse esse 12 essas duas encomendas aqui é para a mesma cliente do vlog anterior então se você não assistiu o vlog anterior eu lhe convido a assistir viu vocês vão gostar muito aí eu fiz eles aqui nessa cor linda você já consegue imaginar que tapete é esse aí ó sobrou ainda bastante do da cor pink olha a quantidade que sobrou e aí agora eu vou fazer passar uma volta em cada tapete com esse branco aqui fio 8 e aí em cada tapete eu vou passar uma volta aí agora eu vou entrar uma dica para vocês para vocês descobrir aí que tapete é esse eu vou entrar agora com o ponto puff viu vou entrar agora com o ponto puff aí vocês vão me dizer aqui qual o tapete que eu vou estar fazendo deixem aí nos comentários desde agora qual é o tapete olha que lindeza já tá ficando né aí sobrou ainda certo que aqui ainda vou utilizar para fazer fazer o acabamento em todos eles então vou utilizar agora uma carreira branca em cada um e depois vou voltar com esse aqui para fazer o acabamento e com branco novamente então no brinquedo acabamento vai ter duas cores branco branco e cor pink vou já já com vocês eu voltei aqui com vocês para mostrar o nosso trabalhinho finalizado olha como ficou bonito olha que tapete maravilhoso e aí quem acertou e quem deixou nos comentários acertou que tapete era vocês acertaram olha que lindeza como eu falei para vocês eram dois tapetes um do tamanho diferente porque ela pediu assim esse aqui está em cima ele é uma menor né olha olha o tanto que passou um do outro e o de baixo é o maior os dois são igual no mesmo modelinho eu aumentei aqui ó no meio para estar fazendo ele aí é fiz esse bico de acabamento igual outro vídeo lá e super amei o tapete lindo meus amores é esse tapete só é um pouquinho difícil porque você tem que prestar bastante atenção principalmente nessa parte aqui dessas carreiras de pontual tem que prestar bastante atenção meus amores não a gente erra o primeiro que eu fiz deu um pouco de trabalho mas aí depois que faz o primeiro aí o segundo já é mais de boa né mas eu super amei e também é um um tapete econômico né por incrível que pareça parece não ser mais é um tapete econômico olha e se vocês também quiserem aí está fazendo esse tapete eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da pessoa que fez ele né que é a professora é carla cristina e crochete eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui o o link desse desse passo a passo na descrição do vídeo e também meus amores eu vou pedir para vocês que não que não me seguem no instagram vão lá se inscreva lá é me sigam lá no instagram vocês também vão amar lá eu posto bastante foto tem já tem né bastante foto e eu posto bastantes histórias então corra lá e vamos seguir lá vou deixar aqui também embaixo nesse vídeo o link na descrição viu olha e os a as sobras da linha que ficou foi esse aqui ó o branco deu o suficiente para fazer os dois e sobrou esse pouco aqui ó e o o pink também sobrou esse pouquinho aqui ó bem pouquinho mas sobrou então para vocês verem como ele é econômico né bem econômico o com de barbante pink ele era de 500 e 580 metros né então sobrou esse pouquinho aqui ó vocês terem uma ideia como ele é econômico então meus amores vamos lá para as medidas né o tapete maior é o tapete maior ele ficou medindo oitenta e nove centímetros de comprimento que esse aqui é o maior ele ficou medindo oitenta e nove centímetros de comprimento por quarenta e sete de largura ficou um tamanho muito bom e o peso dele foi quinhentos e três gramas viu quinhentos e três gramas mas também ficou um tamanho bom do jeito que ela pediu para vocês verem como o barbante pink da ecobrasil rende né porque ele pesou quinhentos e três gramas e sobrou ainda esse pouco aqui olha que eu fiz dois em agora vou mostrar o outro e vou mostrar as medidas para vocês e esse aqui é o menor e esse aqui é o tapete menor ele ficou de comprimento setenta e quatro centímetros e de largura quarenta e seto centímetros viu e o peso dele foi de quatrocentos e vinte e cinco gramas quatrocentos e vinte e cinco gramas né ficou um tamanho aí muito bom né muito lindo eu amei fazer esse tapete e olha que bico de acabamento incrível olha esse ponto puff e aí quem de vocês quem acessou aí qual era o tapete que eu ia fazer quem de vocês acessou deixa aí nos comentários comentários então meus amores esse aqui foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou e ainda não foi inscrito aqui nosso canal eu lhe convido a se inscrever tem muito conteúdo aqui nosso canal é de uma maratonada aí nos nossos vídeos né tem muito vídeo meus amores para vocês se inspirar se inspirarem né então agora todos vocês deixa aí aquele like me ajuda bastante na divulgação aqui do nosso canal e deixa aí abaixo o que vocês acharam desses dois tapetes nos comentários viu e um grande beijo para todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo